Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nesta manhã de sábado nós vamos tratar um assunto diversificado, um assunto atual, que falar um pouco da política externa, da política brasileira, falar um pouquinho de terrorismo e para tratar desse assunto eu convidei o Márcio Larrainhaga, que é policial rodoviário federal, que está na reserva, está veterano da Polícia Rodoviária Federal, que também exerceu o mandato aqui de vereador em São José do Rio Preto. Então dá para misturar política com segurança e também pincelar aí sobre o que está acontecendo no mundo. Márcio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no SBT. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa de informação. e isso é importante para podermos falar um pouco do nosso país e da nossa vida, né? Ô Márcio, você como policial rodoviário federal, uma experiência de quantos anos? Foram 25 anos na PRF. 25 de PRF? 25 anos de PRF, com vários cursos na SWAT. E como é que é curso na SWAT? Você foi lá nos Estados Unidos fazer o curso? A equipe, inclusive o senador Marcos Duval, era um dos coordenadores. O Marcos Duval é o que? Fora Senado, a carreira dele é policial? Ele era ligado à segurança pública, cursos na área da SWAT, ele se especializou em defesa pessoal, em processos mesmo de invasão de áreas onde existem sequestradores, é todo um processo. Ele é um especialista na segurança e ele criou um curso no Espírito Santo e nós fomos... É, você participou lá no Espírito Santo? É, participei. Quer dizer que a SWAT veio, a equipe da SWAT veio dos Estados Unidos para ministrar o curso? Uma equipe especializada que vem e ensinar as técnicas que eles têm e junta com a técnica brasileira dá um curso muito bacana, né? Ah, e foi muito proveitoso. É, é um curso que ajuda a gente nessas áreas difíceis, no enfrentamento com a criminalidade, que no Brasil é muito grande. Então, isso é sempre importante e o policial está sempre se aprimorando, né? Curso da SWAT, então, você fez. Curso da SWAT, curso de tráfico de seres humanos e hoje a gente está vendo aí esse filme Sons da Liberdade, que está fazendo um grande sucesso no Brasil, que é o tráfico de crianças para fins sexuais. Existe isso no Brasil? Isso é um absurdo. Mas tem no Brasil? Quando eu fiz o curso de tráfico de seres humanos, a gente ficou escandalizado. Aqui no Brasil, crianças do norte que são vendidas pelos pais e são entregues pelos traficantes nos garimpos ilegais do Brasil. É um absurdo a gente ver a exploração sexual no Brasil. Então, isso acontece, de fato. Acontece, é chocante, mas a sociedade parece que fecha os olhos. E esse filme vem mostrar isso. Assistam Sons da Liberdade, que vale a pena a gente entender um pouco da natureza humana no Brasil e no mundo. Eu confesso que não assisti ao filme. Não assisti. Quando eu fui procurar lá, já tinha saído de cartaz, pelo menos aqui na região já passou. Mas deve ter outro meio de assistir. Sim, o streaming Brasil Paralelo e tantos outros aí já estão divulgando. E a gente precisa ficar atento com as crianças, o sequestro de crianças, as crianças que somem e desaparecem. Isso é muito frequente no Brasil e no mundo devido a esse tipo de tráfico. É o terceiro maior no mundo depois de tráfico de drogas e de armas. É o tráfico de seres humanos? É o tráfico de seres humanos. Bom, Márcio, e na nossa região aqui, Rio Preto, Araçatuba, Prudente, como é que é? Olha, a gente fez na época... Tem relatos disso aí? Sim, desaparecimento de crianças, acontece muito isso, né? Sequestro de crianças, que na verdade depois desaparecem. Mas elas são sequestradas aonde? Quando estão na rua sozinhas? Na rua, brincando na calçada. Por isso que os pais não devem, de forma nenhuma, deixar os seus filhos sem a supervisão de um adulto. Crianças soltas no quintal, passa alguém mal intencionado, pode levar uma criança. Isso é muito perigoso. A gente tem que ficar muito atento a isso. A criança é o nosso maior patrimônio e nós temos que cuidar, né? É, porque, veja bem, a gente vê muita gente se preocupando aí com tartaruga, se preocupando com arara azul, com papagaio. Tem coisa, é, eu vou só mudar o assunto, quando eu vejo que querem a legalização do aborto, desprezando a vida de um ser humano e o cidadão vai preso porque catou lá um ovo de tartaruga, é uma coisa que assusta, né? Eu acho que isso tem que ser chamado a atenção, porque a vida humana tem que valer mais, não que não valha, mas tem que valer mais que um ovo de tartaruga, um ovo de arara azul. Com certeza, essa pauta de descriminalização do aborto é um crime contra a humanidade aqui no Brasil. Se isso acontecer, vai ser lamentável. Espero que os parlamentares que estão aí defendendo os interesses do povo se foquem nesse assunto, não deixem que se aprove o aborto no Brasil, porque estaremos assim fadados a uma sociedade falida moralmente, porque a vida começa na concepção. E esse absurdo de querer interromper a gravidez dessa forma é realmente um crime muito grave. Até porque já existe a possibilidade da pílula do dia seguinte, né? Que até então a pessoa teve lá a sua relação, houve uma concepção, mas aí um dia seguinte vai lá e toma a pílula. Existe. Quer dizer, não sabe se é um aborto ou não, mas ela é um sistema. Agora, legalizar o aborto, legalização ou descriminalização do aborto com 12 semanas, né? 12 semanas, é uma coisa absurda. Outra coisa, existem todos os métodos anticonceptivos para que a mulher se previna de uma gravidez. E, além do mais, hoje você vê, não se fala mais em AIDS, não se fala mais nessas doenças sexualmente transmissíveis. Isso está se alastrando. É causa de graves problemas na saúde brasileira. Então, não se fala mais em contágio sobre AIDS. Quer dizer, as prevenções para as doenças sexualmente transmissíveis... Estão ficando esquecidas. Estão ficando esquecidas, aumenta o número de gravidez e o problema só se alastra. Quer dizer, uma sociedade que vai ficar doente, que está ficando doente, porque não se faz o trabalho que tem que ser feito, o esclarecimento que tem que ser feito. Parece que há uma tendência mundial nesse progressismo de querer aprovar aborto e tantos outros problemas. Legalização das drogas, porque tem gente achando que traficante vai pagar imposto. Isso é um absurdo. Traficante pagando imposto? Nunca isso vai acontecer. Então, vem com essa desculpa, vem com essa retórica de que legalizar vai dar emprego, vai aumentar o consumo. Você vê hoje na Califórnia como está? Não sei como é que está. As pessoas estão pela rua, estão caídas pelas ruas. Essa droga nova, esse K9, essa droga que está aí sendo disseminada na Califórnia, já virou uma pandemia e está destruindo aquela sociedade. Nos Estados Unidos, 45% dos jovens se utilizam da maconha. Eu fico imaginando o seguinte, você legaliza o uso de drogas, aí essa droga... Eu já comentei isso aqui. O que vai acontecer com uma nação que, se a droga é uma coisa que é tão atrativa e as pessoas acabam entrando no consumo de drogas? E aí, imagina uma nação inteira usando droga. Eu até comentei, o policial, o rodoviário lá vai fazer uma multa e se está legalizado ele pode fumar. Como é que é isso, Márcio? Já pensou que bagunça que vai virar? É só a gente observar o que acontece no mundo. As experiências dos outros países têm que ser analisadas por nós. A droga destruiu a Europa e destrói vários países. A Califórnia, que era um dos países, um dos estados mais prósperos dos Estados Unidos, hoje está numa decadência, porque a liberação das drogas, aborto... Afeta tudo, afeta a economia, afeta a segurança, afeta o desenvolvimento. Porque o cara dopado ou drogado, ele não produz, ele não rende, ele economicamente passa a ser um peso. Além do mais, ele é mais um para o sistema de saúde. Mais um para o sistema de saúde. Então, além de ele destruir a vida dele, da família dele, ele vai superlotar o sistema de saúde, que já é falido, imagina no Brasil, o que vai acontecer. Então, é mais um doente. Então, liberar é dar mais um doente para a saúde. Agora, como é que pode, né? Essas coisas que você mencionou, liberação das drogas, descriminalização do aborto e outras pautas, as outras agendas que a gente está vendo aí, até o Judiciário da Suprema Corte Brasileira, parece-me que favorável a essas mudanças, isso vai contra, eu acredito, que a grande vontade da maioria da população brasileira que elegeu deputados para poder fazer essa legislação. Como é que você vê isso aí, Márcio? Eu vejo, assim, um Congresso acovardado. Nós elegemos deputados, federais, senadores, para lutar pelo Brasil, lutar pelos ideais da sociedade brasileira, da família brasileira. E o que acontece? Os políticos enganam muito. Você vê, um político levanta uma bandeira da família, da sociedade, do bem comum, e quando ele chega lá, ele vota segundo os seus interesses. Muda, né? Segundo as suas intenções de manter-se no poder. Então, isso é muito complicado. O ser humano, o brasileiro, ele ilude o povo na hora de pedir o voto e depois chega lá e faz tudo aquilo que ele quer. Ele passa a se achar a maior autoridade do mundo, ele se acha, porque ele tem o mandato do povo, que ele não precisa dar satisfação para o povo. E, lamentavelmente, isso acontece aprovando coisas... Ou sendo omisso, né? Ou sendo omisso. Omissão. Aprovando aumento de impostos absurdos, que hoje no Brasil nós estamos perdidos. Além de todas essas pautas absurdas que estão sendo pautadas e aprovadas, aumento de impostos. O brasileiro vai ter a maior carga tributária do mundo. Com esse IVA aí? Com tudo isso, com esse governo competente que a gente tem aí, está caminhando para o mesmo caminho que foi na época da dona Dilma. Infelizmente, nós estamos caminhando para uma crise inflacionária e isso não é bom e o brasileiro vai sofrer muito. Já está sofrendo, né? Ô, Márcio, eu costumo dizer aqui o seguinte, que todo governo que aumenta impostos ou que tem essa tendência de aumento de impostos, e, na minha opinião, ele já mostra a sua fraqueza, a sua incompetência. Porque eu acredito no seguinte, não sei se você pactua comigo, que a competência de um governo está na geração de renda, na geração de emprego, de riquezas para o país e na redução de impostos. Por quê? Quando você tem uma economia ativa, um país que produz, automaticamente o aumento salarial vem. Por que que vem? Porque falta matéria humana, falta mão de obra. E quando falta mão de obra, eu me lembro que já teve épocas aqui no Brasil, para você contratar um pedreiro, contratar um encanador, um eletricista, estava caro e ainda está caro, mas já teve mais. Por quê? Porque a economia está em ascensão, está pujante. Infelizmente, o Brasil caminha na contramão do progresso. A gente vê... Aumentar impostos e gastar mais do que se arrecada é uma receita certa de fracasso. Prometeram para o brasileiro picanha, prometeram para o brasileiro tudo de bom, mas o brasileiro vai comer abóbora e vai ter desemprego em massa. Então, a gente está muito preocupado com isso. E a gente vê isso daí nas ruas, viu, Márcio? Porque a rua está parada. Você vê aí que a coisa não está legal. Movimentação de veículo, de carro, não sei. Tem dia que o olho e fala, gente, mas isso é um dia normal da semana? A gente sofre porque é preciso ser especialista na economia. Nós tínhamos um Paulo Guedes que era um excepcional profissional e colocou as contas do Brasil em ordem. E hoje nós temos um ministro que disse que ficou uma semana só fazendo um curso de economia. E aí a gente vê a catástrofe que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, nós precisamos mudar isso, porque senão o povo vai sofrer e muito. Todo governo que não conduz bem o seu país, gastando mais do que arrecada, ele faz um desfavor à população e àqueles que o elegeram. A gente vê aí no Nordeste, cortaram a água, aquela coisa maravilhosa. É verdade, Márcio, lá do Rio São Francisco, a transposição que foi interrompida. Então, a gente vê as imagens lá, aqueles dutos secos novamente. Eu tenho vontade de viajar lá para ver e filmar. Vamos fazer uma viagem para lá, vamos ver como está aqui. Eu tenho vontade de lá ver, porque eu vi a água lá enchendo tudo, o canal, a água correndo, o povo alegre e postos sendo furados até pelo exército. Agora estou vendo lá que fecharam, jogaram terra. Não sei se é verdade ou não. Olha, a gente lamenta. O Brasil precisa se conscientizar, precisa gastar menos. A gente vê essa gastança. Você acha que a pauta desse governo atual seria quanto mais pobreza, mais voto de cabresto eu tenho pela pobreza, porque aí o povo fica dependendo do governo? Porque é o que a gente percebe. Um governo que gasta mais do que arrecada, um governo que aumenta de 22 ministérios para 37, quer passar para 39 ministérios. Uma gastança absurda. Nenhum ministro especialista na área que ele está lá exercendo. Tudo cargo político. Ou seja, o que a gente percebe é que tudo que foi construído e mudado num período de quatro anos, volta tudo em 2023. Você vê, eu tenho 53 anos e a vida já me deu um pouco de experiência. A gente precisa ir para o fundo do poço para dar valor na luz que está sobre as nossas cabeças. Para aprender. Então, às vezes, o povo brasileiro ainda não aprendeu a entender quem são as pessoas de valor que querem ajudar o Brasil. Então, acreditam em qualquer promessa, acreditam em fantasias que não vão acontecer. A gente já teve um grande problema na pandemia, onde fecharam tudo. Fecharam tudo. Fecha tudo. A economia a gente vê depois. Aí a tragédia, até hoje, a gente está sofrendo consequências. Mas nós atravessamos essa pandemia, apesar da dificuldade, muita gente, mas até que, com todo esse problema de tudo fechado, nós superamos. Superamos ainda, com exemplo, para o mundo, a superação do governo brasileiro naquela época. Hoje, nós estamos em um país sem pandemia, porque acabou. A floresta amazônica, a Amazônia não pega fogo, não tem calor nenhum, não falta água em lugar nenhum, não tem seca, não tem queimada, não tem mais Covid, ou seja, o país virou uma maravilha. Não tem corrupção, não tem fala absurda, porque antigamente qualquer fala era divulgada. Agora, você tem um presidente que fala mil asdeira e está tudo certo. Por exemplo, um presidente que não reconhece que o Hamas é um grupo terrorista. Como é que você vê isso, por exemplo? Mudando um pouquinho o assunto. Isso é um absurdo. Hoje, nós temos isso aqui, o celular. O celular é a informação direta ao povo. Porque as empresas de mídia, a gente observa muitas vezes tendenciosas. Favorecem um governo, prejudicam outro. Então, a gente hoje tem... E não haveria razão de ser, né? E hoje, nós temos aqui o celular que nos mostra tudo o que acontece no mundo. E o que a gente viu no mundo? Um sistema terrorista que invadiu Israel, um grupo tenebroso que fez atrocidades, as imagens que circulam pelo mundo é de deixar qualquer criatura em estado de choque. Assassinaram crianças, velhos, jovens. Foi uma tragédia criada por um grupo chamado Hamas. É o terrorismo, é o radicalismo querendo se impor aos países que querem viver em paz e em liberdade. Em relação ao Hamas, eu não sou nenhum especialista de guerra ou de política internacional. Mas o que a gente pode perceber é que o Hamas, além de ser um grupo terrorista, isso tem que ser dito, porque pegar uma criança e colocar no forno, na presença dos pais, decapitar as crianças, matar uma enormidade de jovens que estavam numa festa e matando filhos, o pai na presença dos filhos. Ou seja, é um terrorismo absurdo. Até já ouvi especialistas dizendo, Márcio, que nem os nazistas cometeram tanta atrocidade. Apesar de que eu também tenho as minhas dúvidas. Mas uma coisa há de separar. Vê se eu estou errado, Márcio. Na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, não dá para você pegar o povo alemão e colocar toda a Alemanha como sendo uma Alemanha nazista que estava amando do Hitler. Porque há diferença. O povo alemão não tem essa característica. Tal fato deve ser trazido para a nossa atualidade do Hamas. A Palestina ou os palestinos não têm nada a ver com o Hamas. O Hamas, aliás, o Hamas, pelo que a gente sabe, Márcio, se eu estiver errado, você me corrige, utiliza o povo palestino, os hospitais, as escolas, como escudo de defesa de Israel. Ou eu estou falando besteira, Márcio? É verdade. A gente, pelos noticiários, a gente acompanha. Eles se escondem dentro dos hospitais, em túneis, embaixo de escolas, para dificultar a defesa do povo de Israel. E nós estamos vendo aí o terrorismo se espalhar pelo mundo. A gente viu acontecer nos Estados Unidos, em 11 de setembro. A gente vê, a Polícia Federal já prendeu três pessoas ligadas ao outro grupo, o Hezbollah, fazendo o quê? Captando essas pessoas, cooptando essas pessoas para cometerem atentas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. O Brasil tem ramificações, todos os países têm, eles estão em toda parte. Por quê? O radicalismo leva a criatura a ser irracional, a cometer barbaridades sem entender a importância da vida, da paz, da liberdade, da liberdade de expressão. Tudo isso que nós lutamos e queremos, mas que a gente vê uma camada social, um viés político, partidos políticos que não querem isso, não querem liberdade, não querem liberdade de expressão. E, por isso, realmente prejudicam muito a nação e prejudicam muito o mundo. Então, o terrorismo se espalha e tem que ser combatido. Quando os Estados Unidos diz nós não negociamos com terroristas, eles realmente estão certos. Porque negociar com quem destrói vidas de crianças, destrói vidas de mulheres, estupros... E com barbaridades, e com crueldade ímpar, absurda, uma crueldade que não dá para imaginar como é que um ser humano é capaz de fazer uma barbaridade dessa com um ser inocente, com uma criança. E aí eu vejo que tem político que apoia. Estão levantando bandeira do Hamas, né? Levantando bandeira, defenderam o Hamas. Onde já se viu um negócio desse? Se o Brasil... Porque funciona, acho que é mais ou menos assim, passa isso, passa aquilo, vai passando, vai passando. Daqui a pouco nós estamos defendendo um absurdo, Marcio. Então, todo aquele político, desde o presidente da República até o vereador, que não se posicionar contra o terrorismo e contra o Hamas, ele está sendo conivente. Isso aí é terrível e também mostra a qualidade das pessoas e dos políticos que nós temos no Brasil. Ou você é contra o terrorismo ou você é a favor. Ficar neutro é dar vazão para o mal. Quem fica neutro, na minha opinião, está apoiando aí, de uma certa forma, porque está em cima do muro. Então, atenção aí, o povo brasileiro, para quem está defendendo o Hamas, que fez atrocidades terríveis. Porque o povo palestino merece todo o respeito, merece todo o apoio, mas o terrorismo, financiado por poderosos que ficam longe, nos seus palácios, longe da guerra, é realmente lamentável. E temos que combater isso. Não, eu concordo com você, porque realmente o que a gente vê, me dá uma certa raiva quando eu vejo políticos defendendo na tribuna. Porque uma coisa é você defender a Palestina, como você tem que defender Israel. O que eu penso? Tem lá a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, que é um espaço ocupado por palestinos. Correto? Agora, você pegar, fazer o criar o Estado palestino, não tem nada a ver com terrorismo, até porque Israel respeita lá o Estado, o território palestino. O problema é que ele é atacado, Israel é atacado constantemente por atos terroristas e por pessoas que se dizem estar defendendo a Palestina, que, na verdade, pegam os palestinos para fazer discurso humano. É um absurdo. A legítima defesa é do ser humano e a gente tem que exercê-la. E a gente vê um presidente que fica se intrometendo na política internacional... Não, mas o presidente Lula, você está dizendo? O Lula deu a solução, disse que vai tomar cerveja lá com o Putin e com o Zelensky, aí num bar da cerveja resolve. Ou agora, o que ele vai fazer com o Hamas? Vai lá tomar cerveja com os Hamas. Isso. Deixa eu dar uma informação para o presidente. Quase 50 mil pessoas morrem de forma violenta no Brasil. Isso é muito mais do que uma guerra. Então, nós temos que voltar os olhos para o Brasil. Temos que cuidar do tráfico de armas que é grande no Brasil e não ficar muito preocupado com o povo lá fora e esquecendo aqui dentro que precisa se combater isso nas favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo, o crime organizado. Rio de Janeiro está um caos. Rio de Janeiro está um caos. Agora, o ministro da Justiça recebeu no gabinete, está nos noticiários, recebeu integrantes do Comando Vermelho. Você viu isso? Essa notícia deixa a gente mais triste ainda porque a gente torce para uma segurança pública eficaz e a gente vê cada coisa acontecendo. Eu quero ver o Brasil sem armas, sem violência, sem assassinatos. 50 mil brasileiros, aproximadamente, morrem por ano. Em que guerra isso acontece? Então, o Brasil vive numa guerra. E nós, que estamos aqui querendo o bem do Brasil, rogamos a esses políticos que comandam o nosso país, combatam de verdade o crime organizado, a guerra que acontece aqui dentro. Porque a gente vê, não é essa efetividade, a gente fica lamentando tanta leniência quanto a essa questão. Ô, Márcio, e o país é lindo, o nosso Brasil é maravilhoso. Eu conheço o Brasil bastante, posso dizer que aqui nós temos todas as condições de se tornar uma grande nação, já somos uma grande nação, mas teremos as condições de se tornar efetivamente, economicamente, uma grande potência mundial. O que falta é o quê? É esse amor à pátria, esse respeito à família, o que falta é você valorizar o cargo público no sentido de quem está lá exercendo se dar o valor e exercer aquele mandato de forma correta da qual ele dizia, porque uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz, como você já mencionou. Então, é necessário que as pessoas analisem as atitudes e não só as conversas, não só as falas. Você vê, no estado de São Paulo, quando morreu aquele policial da Rota e o governador, e o governador Tarciso e o secretário de RIT, implantaram uma operação na Baixada Santista e eu acompanhei de perto, estive por lá. Antes, era um absurdo, era um absurdo a quantidade de drogados pela rua e você tinha uma insegurança muito grande, estava uma pouca vergonha. Depois que começou a operação, limpou o litoral, passou a ser bem mais policiado, as ruas estão... O resultado foi positivo. Foi positivo, a gente não vê mais vagabundo na rua do jeito que estava. Agora, isso tem que ser constantemente as forças de segurança têm que estar atuando, porque quando você se omite, o mal toma conta. E a gente precisa ver isso, dar os parabéns aí para o governador Tarciso. Não, não, está fazendo um excelente trabalho, sem dúvida. Ô, Márcio, infelizmente, rapaz, mas como passou, o nosso tempo chegou no final e você tem aí um segundinho para despedir do nosso público. Queria agradecer ao doutor Tedeschi, essa grande figura aqui de São José do Rio Preto, uma pessoa voltada voltada para o bem público e nós precisamos de pessoas assim. E agradecer a todos vocês que confiam em Deus, que confiam na família e que querem o bem da sociedade. Nós vamos vencer. A luz sempre iluminará as trevas. Não vamos esquecer disso nunca. Tá certo, esse é o Márcio Larranhaga. Obrigado pela coragem, porque vem aqui e fala realmente o que acredita, o que pensa, não se omite. Parabéns aí pela nossa entrevista, principalmente pela sua fala. E o Pó de Doutor fica por aqui. Você que nos assistiu, tenha um ótimo sábado e até a próxima semana. Música 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 Música